Você, mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter E já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu beber, eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber, estou Oh, 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 oh